Eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou Uma praia nós fomos pesquisar, pra um trabalho escolar Mas uma substância mudou meu DNA Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou Hoje no Esquadrão Dino, um jogo da internet se torna perigoso Quando Buzz, sem querer, revela informações pessoais para uma nova amiga online Que na verdade é Victor Veloce A rede mundial perdida A rede mundial perdida A rede mundial perdida Peguei! Parabéns Monstrossauro, inventou um jogo online sombrio e curioso Não é só um jogo Buzz, inclui também pesquisas de dinossauros, e-mail, páginas de blog individuais E toca suas músicas preferidas Mas entra em lojas da internet, eu estou precisando de um pente novo Vou tirar uma foto sua para o meu blog Vou colocar bem do lado da minha tarântula Desculpa Buzz, mas nada de fotos nossas na rede e nenhuma informação pessoal também O Roger tem razão, temos que proteger nossa identidade de Dino E não apenas suas identidades secretas Max, revelar suas identidades verdadeiras a estranhos também é perigoso Há predadores por aí, com certeza É, Velociraptors Não estou falando de dinossauros, Buzz Estou falando de gente que usa a internet para atrair crianças e às vezes até adultos para situações perigosas Mas chega de conversa séria, vocês têm dado dor ultimamente na escola e na equipe de mutantes Então, ao invés das aulas de costume, vamos até York Pond para um pouco de esporte Um besouro fedorentossauro mutante, seria da hora Anda Buzz Eu já vou terminar esse nível, vão indo que eu alcanço vocês daqui a pouco Deixe para jogar quando voltarmos, agora é hora de ação Buzz Tudo bem Max, a atividade de hoje é uma recompensa Se o Buzz quer ficar jogando no computador, deixa ele Tudo bem, mas não esqueça das regras na internet, Buzz Se liga, eu tenho quase 18 anos, não preciso de uma babá eletrônica E aí, pode fugir, você não vai escapar do Buzzinator Esse jogo é show de bola Aposto que seria ainda melhor com um oponente online E aí, Triceratops, você topa aí um Dino contra Dino? Vem me pegar, Pteranodonte Já tô indo Você está extinto Vai contar o que estamos fazendo aqui? Não aperta tanto aí, Max Com certeza vamos jogar Oc, Oc para dinossauros Te peguei Te peguei Vai virar fóssil Nos vemos no parque dos dinossauros no céu Ai Que grudento Uma Raptor viúva Se é esse malvado Eu sou mais malvada que isso Uou Uma Raptor tá me vencendo Ha Mas eu vou mudar isso Quantos anos você tem? 17 E você? Também Do que mais você gosta, além de jogos online? Ah, o normal Piercings, cobras Coisas de punk Adoro piercings, cobras e punk Qual é? Qual a chance de dois punks com piercing e cobras se encontrarem na rede Dino? Como seus amigos te chamam? Buzz Ah Mas não é meu nome, é o meu apelido Seu apelido vai ser perdedor quando eu acabar com você Só em sonho, garota Tem certeza Que o gelo aguenta a gente no modo Dino? É claro, verifiquei ontem Agora lembrem-se do que eu disse É uma questão de massa e velocidade Ai, talvez pra você Porque pra mim é uma questão de nariz gelado e pés congelados A Fiona tem razão Somos apenas lagartos grandes de sangue frio no modo Dino Se nossas temperaturas corporais querem muito, vamos pegar no sono Vamos hibernar Não enquanto se mexerem É um bom treinamento se precisarem virar Dino no inverno Não podemos usar patins pra gelo? Acredite, já vai ser bem difícil sem eles Max, você primeiro É moleza, eu jogo hóquei no gelo desde o jardim de infância Vai, Dino! Foi há cinquenta milhões de anos Foi! Foi há sessenta milhões de anos Foi! Foi há setenta milhões de anos Vai, Dino! Devagar, antecipe o movimento E já que tá aí, aproveita e antecipa uma bela dor nas costas Quer ver um verdadeiro artista no gelo? Então vai ver El Caruso Vai, Dino! Tem que insistir A repetição leva a uma mudança fisiológica Cria a uma memória muscular É preciso engatinhar antes de andar Me dá o prazer desse engatinhamento? Com certeza Vai, Dino! Foi há cinquenta milhões de anos Foi! Foi há sessenta milhões de anos Foi! Foi há setenta milhões de anos Vai, Dino! Eu conduzo! Eu conduzo! Estão se divertindo! Não! Você vai me achar maluca, Dino, mas eu acredito que ainda existam dinossauros na Terra Eu também Na verdade, eu vi um Quando eu fiz teste pro programa Fique Famoso Era uma barata mutante enorme Não me diga Eu também vi Ah, tá brincando Eu vi até um tubarão se transformar em megalodonte Após ser contaminado com a substância primordial Substância primordial Bom, então sabe que a substância primordial causa a mutação de animais, não é? Muito bem Vamos levar este jogo para o próximo nível e descobrir o que mais você sabe Entre com a figura pretendida Moça Dezessete Bank Perfeito Ei, Buzz Disfarça para crianças Esta é minha aparência real Oh, nada parecida com um raptor feio E que tal mostrar pra mim a sua aparência real? Ah Pensei que fosse mais bonito Desculpa, não posso mostrar a minha verdadeira cara Tudo bem Eu também não devia mostrar a minha Mas às vezes eu não resisto Porque é mais legal poder ver a verdadeira pessoa por trás do disfarce E aí? O seu quarto é cheio de coisas funk? Não O meu quarto é bagunçado Mas eu não estou no meu quarto Eu estou... Estou num lugar onde eu costumo ir Como se chama um Velociraptor que joga videogame online? Sei lá, como? A resposta é predador da internet Oh, isso não é motivo de piada Predadores da internet são piores do que raptors É, mas não são piores do que esse raptor malvado Todos os olhos concentrados no El Caruso Enquanto ele desliza no gelo Hábilmente prepara o disco e... Desperdiça como um otalho-ossauro Aprenda a lição com o verdadeiro as do Hockey Depois que você aprender a lição com o foguete do Hockey Caruso, levanta a cabeça Peraí, isso é Hockey, não é balé no gelo? Se não forem com calma, vai ser uma montanha de quatro dinos Nós temos uma lição a aprender, sabem? Devíamos ter ido jogar boliche? É, quem sabe E também se concentrar na tarefa em questão Deixando de lado o lanche Roger Se mexe ou sua temperatura vai cair Roger Ele bernou Roger Levanta Ou volta ao normal Faça alguma coisa Como acordamos ele, senhora? Temos que aquecê-lo Pena que eu não trouxe o meu secador de cabelo Não precisamos do seu secador de cabelo, Caruso Basta a sua boca Isso Ar quente Vamos lá Estou envenenado Que nojo O seu hálito também não é de hortelã refrescante Um Dimetrodonte Se esconde Bastante pré-histórico É perfeito, não é não? Escuta, Buzz Por falar em perfeito Você já viu algum dinossauro perfeito? Está brincando? Estou vendo um de onde eu estou sentado Impossível, cara Mas que horror Onde é que você mora? Desculpa Não posso dizer Sou apelido, nível de jogo e pontuação Bom, mas pelo menos você tem que me dizer Em que estado você mora Para que eu nunca chegue perto de lá Bom, acho que isso eu posso dizer Sou do estado do Maine Não acredito Eu também sou do Maine Prepare o caminhão Vamos para o Maine Bom, Buzz Meu amigo punk de 17 anos do Maine Continue me fornecendo essas pequenas peças E logo terei o quebra-cabeça inteiro Ei, Buzz Em que escola você estuda? Escuta, garota Raptor Eu sei que você é uma garota legal Mas não é nada pessoal Só que eu prometi seguir as regras de segurança na internet Tudo bem Eu também tenho que seguir regras aqui E neste caso a regra é Se não consegue enganá-lo logo Tem que ser mais esperto Te peguei, garota Raptor Ganhei Acho que tem alguma coisa na janela do meu quarto Tudo bem aí? Tem um dinomutante lá fora O que aconteceu? Tá me escutando? Ele tá tentando entrar Eu vou te ajudar Qual é o endereço? É pra Zandorinha número 51 Bem em frente ao pinheiro O Buzzinator vai pegar esse dinomutante Se ele não me conduz até ele Vou conduzê-lo até mim Oi, Buzz Você perdeu um jogo de wóquei tanto Buzz? Vai ver ele cansou de jogar E foi pra casa Teríamos cruzado com ele na estrada Ele deve ter saído com muita pressa Esqueceu de levar o comunicador É o Buzz E ele tá no modo dino E saiu do alcance do raio protetor do farol Isso quer dizer que o Veloce pode vê-lo também Vamos pessoal, hora de agir Espero que não seja tarde Oi, Garota Reptor Não tô gostando disso Essa não Aqui é a Mamãe Sauro Buzz, deu notícia? Não, mas sei pra onde ele foi Pra onde? Direto pra uma armadilha Cara, você vacilou Foi enfeitiçado por uma feiticeira online A não ser que tenha sido... Como se chama um Velociraptor que joga videogame online? Um Victor Veloci E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Roger. E se o Veloce acha que essas regras só servem para os jovens, podemos pegá-lo em sua própria armadilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não force sua bela cuca, carozo. É só empurrar. Legal, Roger. Pega o seu abridor de latas e faz a sua parte. Pessoal, cuidado! Força a este bordo! Para onde você vai? Volte para o caminhão agora! Desculpa, professora. Acho que eu precisava mesmo da babá eletrônica. Não, Buzz. Basta lembrar que predadores da internet podem ser muito espertos. Por isso temos que seguir as regras, principalmente quando tentamos quebrá-las. Não são apenas as crianças, sabe? Até um predador como o Veloce pode ser enganado. O que foi isso? Chegou uma mensagem. Caro sortudo, você acaba de ganhar 50 milhões de dólares na loteria global da internet. Para receber o prêmio, é só enviar o seu nome, endereço, nome da mãe, número da identidade e conta bancária para o endereço abaixo. Uhul, caras! Vão virar isso? 50 milhões de pratas! Nós estamos ricos! Super ricos! Não, mais do que super ricos, estamos dinossauramente ricos! Tenho a conta dos meus pais, a minha identidade, o nome da minha mãe... O quê? Caruso, você não aprendeu nada? Hã? Ah, saquei! Vão querer o nome do meu pai também! Caruso! Tá bom, tá bom! Já entendi o recado. São apenas 50 milhões. Eu posso viver sem eles. Eu sou, eu sou, do Esquadrão Dino, eu sou! Uma praia nós vamos pesquisar, pra um trabalho escolar, mais uma... Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. Se alguém está num herói dinossauro, posso me transformar! Eu sou, eu sou, eu sou, do Esquadrão Dino, eu sou! Eu sou, eu sou, eu sou, do Esquadrão Dino, eu sou!